olá domingo você acompanha aqui o canal repórter carnaí bivão vaqueiro pra você que não é inscrito se inscreva no meu canal deixe seu like comenta com a galera manhã do sabadão eu aqui na roça olha como é que está o feijão feijão seco feijão maduro olha galera olha a vida é na roça galera mandar um abraço para toda a galera que nos acompanha turma de afogado da riazeira turma do maranhão galera boa de salgueiro minha tia lá em salgueiro tia maria josé para você aí eu estou aqui no seto vim aqui para a região nossa vem aqui em casa tomar um café mais gente tia maria josé lá em salgueiro aqui ó catando feijão na roça feijão maduro quem aí gosta de feijão maduro com a carninha de galinha capoeira com a costelinha volta olha galera viu por favor é isso aí galerinha, a vida na roça bonita viu hoje 27 de abril já está cozinhado feijão aqui feijão que já está na roça e aí agora galerinha comenta a região que está nos assistindo tomando de afogado da igazeira tomando de solidão tomando de novo Pernambuco silvestre nos acompanha aquele abraço raposo ali botando pegado nas galinhas raposo ou gato bora galera a roça de capinha ali chega dali me engarrando também fica famosa cadê um feijãozinho aqui é galera cadê o feijão comeu uns dias já agora eu vou separar o o maduro do seco aí ó e o tempo está bonito para choro está para secar aqui é isso aí turminha se você está acompanhando se inscreva, deixe seu comentário fala a região que está nos assistindo aquele abraço e aí e aí e aí